Como se cadastrar na EMO através do seu celular? Exatamente isso que eu vou mostrar pra você aqui num passo a passo, num vídeo muito rápido Onde eu fui fazendo um cadastro simples, fui printando a tela e coloquei aqui no slidezinho É isso que eu vou falar aqui, vou compartilhar minha tela aqui pra mostrar pra você Como fazer o cadastro na EMO pelo seu celular passo a passo Exatamente, se você não me conhece, meu nome é Dirpetenon E nós vamos agora pra tela aqui Então quando você acessa o seu navegador, enfim, acessa o Google E você vai digitar lá EMO Quando você digitar EMO, vai aparecer, provavelmente o primeiro site vai aparecer da EMO E você clica nele, quando você clica nele, você vai cair nessa tela aqui Quando você cair nessa tela, você percebe que bem acima tem três risquinhos Três risquinhos, três tracinhos Você clica lá e vai aparecer pra você exatamente essa tela Aí você seleciona lá, renda extra Quando você clica em renda extra, cai pra cá, cadastre-se agora, viu como é simples? Bora lá, vamos lá então Muito simples Aí você cai nessa tela, onde você vai escolher os tipos de cadastro Em cadastro como cliente você pode ser cadastro, porém como cliente é bem reduzido As suas recompensas, os seus descontos, vamos falar assim Porém, se você fazer um cadastro como cliente, a EMO vai mandar também diretamente pro seu endereço Vou mostrar aqui as outras opções que é mais utilizada no Brasil e no mundo todo Que é, que tem alguns benefícios a mais Que é, como empresário na verdade Como empresário, qual as vantagens você vai ter Você tem um desconto exclusivo de 30% em qualquer produto no site da EMO com esse cadastro Então você tem duas opções aqui abaixo Sim, tem o kit ou não, não tem o kit Vou explicar rapidamente essas duas opções Digamos que você escolha que sim, tem o kit Quando você escolhe essa opção, abre abaixo um campo pra você adicionar um número, um código Que você recebeu junto lá do kit Alguém que te vendeu e tal Alguém que você conseguiu dentro desse material Deve ter um kit lá, um cartãozinho Se você raspa o número, você deve colocar essas referências nesse campo aqui Tanto faz, se você escolher qualquer um Tem o kit ou não tem o kit Você vai cair pra essa mesma tela aqui Quando você cai pra essa tela aqui Preste muita atenção Que aqui muita gente trava aqui Se você perceber exatamente No campo site Tá explicando exatamente como fazer o cadastro Mas vou resumir aqui pra você No primeiro campo com nome Você coloca somente o nome Nesse exemplo que a EMO deu aqui João Carlos da Silva Então no primeiro campo que é o nome Você coloca só João Sem espaço, sem acento, sem nada Não dá espaço Normalmente no celular Quando você coloca uma palavra, um nome Normalmente ele tem a tendência de já dar o espaço sozinho automaticamente Então você se atenta a isso e tira fora esse espaço Porque não vai passar se tiver acesso Na outra linha então, sobrenome Você vai colocar o restante da pessoa Nesse exemplo aqui, Carlos da Silva Pronto, tudo sem espaço, sem acento, sem nada E aí você desce mais abaixo Que você vai escolher o que? Os kits de ativação Você seleciona um dos kits Quando você clica no kit selecionado Seu endereço Ele vai ficar azulzinho Aí você desce mais abaixo Vai ter lá Continuar Então você vai pra outra tela Quando você vem pra essa tela Que é a tela do seu endereço A tela do endereço da pessoa que se vai cadastrar Você coloca tudo certinho Também sem acento, sem espaço, sem nada Aí quando você clica lá embaixo Pra avançar lá no endereço Provavelmente vai dar essa mensagem Se der essa mensagem Não se assusta Aí você desce mais abaixo Se aparecer essa tela Você desce um pouquinho mais abaixo E você vai encontrar aqui Essa parte aqui Pular validação do endereço Exatamente Você precisa marcar Essa caixinha do lado Pular validação Aí você avança Beleza? E você vai vir pra essa tela Você precisa colocar um código De um patrocinador Você precisa ter um patrocinador na Emoe Pra poder ter esses benefícios Esses descontos Precisa ter Então você peça pra quem enviou esse link E tal O código O teu patrocinador E adiciona aqui Quando você Presta atenção Quando você coloca o código dele no campo Aqui no campo Você clica fora da tela com o dedo No seu celular Fora desse campo Pra que apareça Vai aparecer logo abaixo aqui O nome da pessoa Você verifica se realmente É essa pessoa que você quer se cadastrar Beleza? Mas descendo um pouquinho mais As opções sinaladas aqui A gente só recomenda deixar a última parte Aqui no caso do Brasil Deixar a sua última parte de baixo Assinalada Por quê? Porque a Emoe vai te mandar Algumas informações exclusivas pra você Quando tem alguma promoção exclusiva Pra sua região Você vai estar recebendo através de e-mail Beleza? Feito isso Você clica em registrar Quando você clica em registrar Aí você vai ter Pagamento e finalização Beleza? Então provavelmente aqui Você já é craque em fazer Os pagamentos da internet E tal São três formas de pagamento Através de cartões Ou casas lotéricas Ou boleto Vou falar um pouquinho rapidamente Através dessa casa lotérica Que é bem interessante Porque ele é praticamente Um pagamento instantâneo Exatamente Quando você seleciona essa parte Lá no final do pedido Vai aparecer lá um código E esse código Esse número Você leva na lotérica E chega lá pro atendente E fala Eu vim fazer um pagamento aqui Pronto Ele já vai identificar o valor O nome da pessoa e tal Você faz esse pagamento É simples É praticamente um pagamento Instantâneo Que você faz Através das casas lotéricas Beleza? Esse Instagram aqui Que é de negócios Da Elione Na verdade Tem muitos vídeos lá Que ela posta diariamente Praticamente diariamente Informações de vídeos Atualizados De como usar produto De demonstrações e tal Então siga lá Produtos Negócios Global Que é da Elione Se você gostou desse vídeo Compartilhe Copie esse link Joga nos grupos Do WhatsApp Talvez vai ajudar Alguém da sua equipe Ou vai ajudar Outra pessoa Se tiver alguma dúvida Alguma sugestão De vídeos Que a gente possa estar fazendo Coloque aí nos comentários Abaixo Com o maior prazer A gente vai estar Respondendo sim Com certeza Beleza? Esperamos que tenha ajudado Esse vídeo Você ou alguém Da sua organização Que tenha ajudado Nos vemos por aí Tudo é bom? Até mais Tchau Tchau